Bom dia, senhoras e senhores telespectadores, estamos aqui para mais uma edição do programa Bate-Papo com o Prefeito. Então, um bom dia a todos, quero cumprimentar mais uma vez a todos os assalientes e agradecer a audiência da cidade e também da zona rural e também a audiência em outros municípios. Eu quero aqui cumprimentar a população de Araripe, onde a gente tem uma grande audiência. Eu estive na reunião da academia e as pessoas estavam me procurando, dizendo que assistiu ao programa Bate-Papo com o Prefeito, com a Evanderta Almeida e a professora Maria E. E, inclusive, teve até um bar que pretende se candidatar a prefeito. Dizendo que, olha, quando eu for candidato a prefeito, eu quero fazer um programa igual àquele de Evanderta, que é exatamente o programa que todo prefeito devia fazer. É exatamente isso. Bate-Papo com o Prefeito porque ele vai levar todas as informações à sociedade e muito interessante também a presença da vice-prefeita e também das pessoas da gestão que sempre estão presentes. Então, um abraço e vamos iniciar aqui o programa. Mais uma vez, eu queria fazer aquele apelo. Quem quiser patrocinar, participar do patrocínio do DVD do Padre Paulo, então entre em contato com a TV Chaveira, que a gente vai editar esse DVD. A gente já teve o apoio dos animófios na construção do DVD, do Prefeito Evanderta Almeida, que nos deu todo o apoio para a realização do show do Padre Paulo no dia da gravação do DVD. E agora estamos precisando imprimir as cópias e também fazer a capa do DVD. Então, quem quiser, nos procure, que também seu nome será colocado na capa do DVD como um dos patrocinadores. E vamos aqui iniciar. Estamos bom de iniciar com o Prefeito Evanderta Almeida. Bom dia, Prefeito. Bom dia, ouvintes da TV Chaveira, Jesus Leite. Nós estamos aqui, dizer que é motivo de alegria, mais uma vez, estamos aqui no quadragésimo segundo programa, né? Dessa série aí de muitos que já passaram e de outros que virão por aí. Dizer que estamos aqui hoje. Hoje não é nosso dia normal, que não é no sábado, mas como terei que viajar amanhã, aí resolvemos gravar hoje no sábado, mandar um alô aí para todos os ouvintes e internautas e dizer que estamos aqui para tirar algumas dúvidas, responder aos nossos internautas. Ficamos bem à vontade e agradecer mais uma vez à TV Chaveira e a Jesus Leite essa oportunidade. Bem, agora vamos de novo. Bom dia, professora Mariaé, nossa vice-prefeita. Bom dia aos internautas, né? Os ouvintes da TV Chaveira. Bom dia ao nosso prefeito, Evandro Anderto. E hoje nós estamos com uma presença muito marcante, muito especial, que é a da nossa querida Eliane. Já era uma presença esperada, aguardada, viu, Eliane? A gente aqui lhe recebe com todo carinho e dizer a você que fique tranquila, porque essa conversa nossa aqui é marcadamente caracterizada pela informalidade. Nós estamos aqui para essa conversa informal, para essa interação mesmo com o internauta, com os ouvintes da TV Chaveira e com a população. Então, a nossa conversa é uma conversa fácil, é uma conversa esclarecedora, uma conversa que a gente já está, assim, agendada. Hoje é diferente, né? O dia, hoje nós estamos na sexta-feira, em razão da viagem do prefeito, mas essa conversa já está sendo feita com uma tranquilidade muito grande, porque tem justamente essa característica dessa informalidade, tá certo? É, agora, bom dia, doutora Eliane. Vamos aqui lembrar que a doutora Eliane era de falar exclusivamente sobre o hospital. Não é a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde, depois, vem a secretária, a Roberta, que é uma secretária competente, queremos aqui levar o nosso abraço para ela, e para toda a sua equipe, a Lucimar, a doutora Amanda, todo o pessoal lá da Secretaria de Saúde do município de Açarema. A doutora Eliane, ela vem fazer aqui a conversa hoje, a gente convidou ela aqui, porque é um assunto que não deixa de ter a sua grande importância, é um assunto delicado, é um assunto de grande importância para a sociedade, que é exatamente o hospital Nossa Senhora da Rua. O que ela vai falar com a gente, compartilhar com o prefeito e a professora Mariette, é sobre esse hospital que vai passar por uma reforma, mas vou deixar esse papo aí com eles aqui daqui a pouco. Doutora, bom dia. É um prazer ter ela aqui. Bom dia, Sr. Jesus Leite. Bom dia, prefeito. Bom dia, nossa vice-prefeita Maria Eliane e toda a comunidade de Açarema. Para mim, assim, é um momento inovador, é um momento gratificante, prazeroso, poder estar transmitindo. Como disse, a nossa vice-prefeita, dentro de uma harmonia, é onde não se pensa, ou melhor, não se tem da tábua que vai se falar, mas o que vem do coração e da responsabilidade e do comprometimento. E é esse o momento que está me fazendo ficar mais feliz, para poder dividir com vocês as nossas alegrias, as seus alunos percalços, mas tenho certeza que a gente está aqui para acertar. Obrigada. Muito bem. Prefeito, vou conversar um pouquinho ali só sobre um assunto que é passado, mas que deixou muita expectativa, ou deixou as pessoas muito apreensivas durante a semana, foi um pequeno deslize que teve o seu carro. Isso aí foi uma loucura. Eu acho que por isso aí o senhor provou até o seu imbope, viu, fez um teste de imbope, né, que o tanto de pessoas ligando para mim para eu perguntar, o que é que tinha ocorrido, né. Então eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, dizer que não foi nada grave, está aqui inteiro. Olha, Jesus, é porque é assim, a gente que anda por essas estradas aí, nós estamos a qualquer hora sendo o alvo de uma situação dessa, porque a gente ia chovendo muito e de repente o carro planou na água, tinha um poço d'água grande, e o carro balançou e rodou. A gente desceu um aterro, mas esses carros são muito seguros, e depois foi só prejuízos materiais do veículo, mas nós não tivemos nada, nenhuma pancada, todo mundo ia de cinto, o carro caiu lá, como nós chamamos, caiu em pé, não tombou, sabe, mas desceu o aterro, ficou lá embaixo, e a gente tracionou e saiu. Mas a viagem prosseguiu no mesmo carro? Prosseguiu no mesmo carro, amassou muito nas laterais, porque tinha umas árvores lá, e a gente saiu no topo das árvores, por cima, mas graças a Deus, primeiramente Deus, foi tudo tranquilo, e com certeza, Deus anda com a gente, e nós temos ele ao nosso lado, e nada de mal vai acontecer. E isso foi aonde, mais ou menos, prefeito? Foi entre Solonop e Jaguaretama, seis quilômetros depois de Solonop. aqui na rodovia Padre Cícero, não é? Padre Cícero, é. Na Padre Cícero. Muito bem. Bem, agora hoje nós iremos falar aqui, o nosso assunto, a gente vai se deter muito, no tema hospital municipal Nossa Senhora das Dois. Vamos fazer aqui uma avaliação dessa unidade de saúde, principalmente depois que a doutora Eliane está à sua frente, e vamos começar aqui a falar sobre o hospital com o prefeito Eroné Calmeiro. Olha, Jesus, hospital é um pouco complexo, muitos problemas, porque, para começar, quando você chega lá, porque você está precisando de um atendimento, você chega lá, aflita o familiar, e nem sempre, não é só o nosso hospital, são todos, nem sempre pode atender de imediato, e nem sempre tem condições de resolver o problema. geralmente referenciamos para a região do Cariri, que será transportada através de uma ambulância, e nós temos um problema que já vem se arrastando há muito tempo, que é consulta no hospital, e às vezes o médico está consultando, e o paciente chega e quer ser atendido, de repente o médico precisa estar atendendo lá, e tem que ter um tempo, a não ser um caso muito emergencial. mas às vezes você vê que pacientes, nós, vão aqui para a região do Cariri, passa 10, 12, 15 dias, para fazer uma cirurgia de fêmur, qualquer ortopedia, e não é considerado cirurgia emergencial, então, por isso que é tratado aqueles, é emergência, quando chega um paciente infartando, aí tem que ser emergência, mas às vezes, porque levou a queda de uma moto, apesar dele ter, estar todo ralado, ter quebrado um braço, uma perna, mas não é considerado, por causa, é emergencial, por isso que às vezes, um hospital como o nosso, hospital de pequeno porte, ele está aqui, mais como uma UPA, unidade de pronto atendimento, atender ali, dar os primeiros socorros, e enviar para a região do Cariri, porque lá é onde nós temos condições de atender melhor os nossos pacientes, mesmo assim, nós ainda temos grande dificuldade, principalmente, quando nós precisamos de UTI, as dificuldades que tem, então, o nosso hospital aqui, nós, doutora Eliane, foi para lá, para botar a ordem na casa, eu sei que é difícil, porque, ninguém quer ser diretor do hospital, justamente por esses problemas que acontecem, além dos problemas internos, com funcionários, nós temos problemas com pacientes, com pessoas que chegam, às vezes, drogados, às vezes, com efeito de álcool, que querem quebrar o hospital, querem fazer acontecer, então, é muito difícil você ficar, nesse intermediário aí, para resolver essa situação, e que todo mundo possa se acalmar, e que a direção do hospital, possa, a partir daí, fazer o trabalho, e dar o atendimento, que a população necessita, nós estamos lá, para dar esse atendimento, mas nós sabemos das nossas dificuldades, não é fácil, mas, de qualquer maneira, nós estamos lá, a doutora Eliana está lá, pronta, para atender, no que for possível. Eu vejo aqui, doutora Maria, duas situações, com relação ao hospital municipal, Nossa Senhora das Duas, primeiro, eu vejo o seguinte, que as pessoas, quando olham para aquele hospital, estão olhando apenas para o físico, a situação para o hospital, mas, esquece, que lá dentro, estão sendo feitos, todos os atendimentos necessários, como se o hospital, tivesse, não é doutora, tivesse assim, novinho e folha, não é isso? E por outro dado, saber também, que a, a saúde curativa, é uma saúde muito cara, muito cara, e que pouco recebe, de recursos para fazer isso aí, não é? Então, a senhora já falou alguma coisa, eu não, a doutora Eliana? Não, quanto à questão do hospital, eu concordo com o prefeito, quando ele diz, do grande desafio que, é administrar um hospital, no porte, do Nossa Senhora das Dores, e com a demanda, constante, a demanda do dia a dia, é desafiante demais, né Eliana? e assim, e a gente, por outro lado, se coloca também, no lugar, como o prefeito disse, no lugar de quem vem, para receber o serviço, né, a gente já, até talou em outros momentos, sobre isso, o paciente chega, né, fragilizado, pela doença, pela dor, a família angustiada, a família apreensiva, e às vezes não compreende a dinâmica do hospital, as prioridades, né, qual é a classificação que o médico faz, da urgência, da emergência, né, o que é prioridade de atendimento, eu convivo isso, com isso assim, diariamente, pelo fato de Maurício viver no hospital, e às vezes a gente fala, né, sobre as questões que aparecem, e também situações que nós vivemos, eu passei agora, semana passada, por um problema, que, a gente pode dizer assim, eu senti o problema na pele, uma prima que descobriu um câncer, em 15 dias, e o câncer já em estado, estágio terminal, o médico que teria que fazer a cirurgia dela, só atendia, no momento, no hospital regional, né, e aí ela foi encaminhada, quando chegou no hospital, não tinha vaga, não tinha vaga, e a situação dela, era de urgência, e emergência, dores, era, todo o abdômen dela, sem funcionar nada, e tal, porque o estágio do problema de saúde dela, já é muito avançado, e nós passamos, dois dias, Eliane, dois dias, velando, essa criatura, na emergência, para que, aparecesse uma vaga, na, no atendimento, lá em cima, nos quartos, para ela poder ser atendida, e veja só, eu tenho, um irmão, que trabalha, no hospital regional, é médico, no hospital regional, ele é, UTIsta, e tem uma prima, que trabalha, lá também, no hospital regional, e os dois, não podiam fazer nada, inclusive, doutor Fabiano, que é uma pessoa, assim, é um grande, né, um grande suporte, que a gente tem, pelo fato de conhecer, o André, que tem uma amizade, muito grande, com ele, e, ele é diretor clínico, né, lá do regional, e ele diz, Eduardo, dizia para o meu irmão, não posso fazer nada, porque eu não tenho, um leito, um leito, vaga, então, assim, e nós vivemos, dois dias, aflitos, com essa minha prima, de angústia, mas, tem que ter, esse entendimento, é, 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 assim que funciona, a saúde pública, do país, né, não é o fato da gente, é, pessoas dentro do hospital, porque muitas vezes, as pessoas, Maria, deu um jeito, veja aí, deu um jeito, liga para o prefeito, para dar um jeito, a gente não pode priorizar, né, nós, políticos, não podemos priorizar, quem prioriza, de fato, quem tem esse entendimento, da prioridade, do atendimento, é o médico, nenhuma outra pessoa mais, então, assim, eu imagino, a dificuldade que é, você gerenciar situações, diariamente, né, Leandro, aqui, e, e saber também, das limitações, que um hospital, como o nosso, tem, nós sabemos, das limitações, e, do que, de fato, a gente já, já faz, né, já pode resolver, já de imediato, e outra coisa também, que eu queria, citar, Jesus, coisas que a gente observa, muitas vezes, as pessoas queixam, que quer tirar o paciente, daqui, porque ele quer, porque ele não tem segurança, e tal, quando chega lá no Cariri, aí, se depara com a situação, é, com a situação, dificultosa, porque, não tem, a presença do médico, no leito, não consegue encontrar, com o médico de imediato, não tem uma solução, de imediato, e, aí, sai daqui, nessa perspectiva, de que vai resolver, o problema assim, que chegar, no Cariri, né, então, assim, é, a gente queria, que nesse momento, as pessoas também, é, fizessem, essa, esse exercício de tolerância, de nos ajudar, no sentido, de que, é, considerar as dificuldades, considerar o limite do serviço, e ver também, por outro lado, o, a pessoa que encaminha, a pessoa que é responsável pelo serviço, ter o respeito, né, ter a compreensão, ter a tolerância, né, e, eu fico tranquila, num, num, num aspecto, que eu vejo um, um interesse muito grande, do prefeito, nenhuma vez, que a gente tenha procurado o prefeito, que chega ao limite, de não conseguir, e é preciso, de fato, um financiamento, por parte da prefeitura, para resolver problemas de saúde, por nenhuma vez, eu encontrei, do prefeito, dificuldade, eu, pelo menos, no que eu acompanho, nunca encontrei, sei das, das, das diversas situações que ocorrem, e que a administração, se dispõe a resolver, né, vendo essas limitações, vendo a, até onde, esbarra mesmo a questão, que a prefeitura tem que, né, entrar, então, assim, a gente fica muito tranquila, nesse aspecto, sabendo que há, uma compreensão, por parte do prefeito, da administração, e fazer o nosso melhor, né. Eu, 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 a professora Maria, agora, vamos conversar aqui, com a doutora Eliana, a senhora que eu acho, muito de desafio, né, teve mais esse agora, né, pegou mais esse agora, é, tem mais esse pela frente, né, quer dizer que, já vem, né, executando os trabalhos, mas eu sempre, desde o início da senhora, dos campeões do Nenão do Norte, que a senhora sempre, gostar, se desafiaria. E agora, vamos falar sobre o seu trabalho. Vamos. É, assim, enquanto a nossa, a vice-prefeita falava, eu, aqui, numa reflexão, pensando a minha história, a minha história, dentro dessa unidade de saúde. É, tenho aí, tive a honra de, ter sido convidada, pelo prefeito, fiquei surpresa, é, porque sei que, é uma responsabilidade muito grande, e ele ter, justamente, colocado nas minhas mãos, esse trabalho. Eu vou dizer que, inicialmente, Jesus, eu fui pra lá, com o coração, eu diria assim, preocupado, que posso fazer, né, o que é que eu vou encontrar. como eu já tinha, eu tinha perdido as experiências, até como secretária de saúde, isso, e em outra cidade, isso me deu, assim, um respaldo, mas, o hospital, era algo que me chamava a atenção. Entrei, e, vocês não imaginam, o amor que eu criei, por esse trabalho que eu estou fazendo. Vai fazer oito meses, que aí eu estou, e, assim, a Eliane, de antes, é outra, hoje. Porque ali, eu aprendi a conviver, com as dificuldades, aprendi a conviver, com o sofrimento, aprendi a conviver, com a alegria, ao nascer um bebê, porque o nosso hospital, também, nós fazemos parte, e aí, a gente vê, que o tempo passa muito rápido, e se nós não estivermos atentos, a cuidar do outro, a estar ao lado do outro, a poder concretizar, talvez, uma alegria, ou até um fortalecimento, naquela perda, naquele momento, eu penso que isso, não devesse, tá certo? Ocorrer, de forma arbitrária. Então, estou lá no hospital, foi, assim, um histórico muito bom. Hoje, eu, quando vejo a nossa prefeita Maria, fala, algum dia, em uma das programações, o hospital é nosso, o hospital é do Açaré, o hospital, é a nossa casa de saúde, a nossa casa dos cuidados, e se assim sendo, eu costumo muito falar, que existe o Médico Sem Fronteiras, né? E o Médico Sem Fronteiras, ele não tem paredes, ele tem uma cabana, e lá está contido, um melhor atendimento. E é nesta linha que nós temos procurado trabalhar, que o prefeito e a minha secretária Roberta também me pediu muito, que houvesse essa humanização, que houvesse essa aproximação com quem lá chega, independente se ele tem um milhão ou um custão. Dentro do nosso hospital, e eu falo com muito orgulho, não existe distinção, lá todos são muito bem recebidos, eu procuro pessoalmente fazer esse trabalho de proximidade, de explicações quando há uma demora no atendimento, de buscar uma alternativa que diminua aquele sofrimento naquele momento, de facilitar o entendimento por aquela espera, sabe, ardente quando chega um acidente. Então, esse tem sido o trabalho que eu considero muito relevante, porque é assim que eu gostaria de ser tratada ao chegar em uma unidade de saúde. E lá nós temos, a nossa equipe está sendo capacitada para a humanização, nós temos um estudo sobre o clima organizacional da instituição, sentido de cada funcionário, qual é a visão que ele tem, qual a missão que ele tem ali dentro, como é que ele se vê. Então, primeiro, primordialmente, esse público, essa equipe, ela tem que estar motivada, ela tem que querer que o outro esteja melhor que o que ela. E esse tem sido, então, a tem sido a minha direção. Somos um hospital de pequeno porte, com leitos até 50, nesses dias, ou melhor, nesse período que lá eu estou, nós tivemos uma média de atendimento por dia, entre 100 e 120 atendimentos. Então, é um número exorbitante. Durante o ano de 2019, foram 26 mil atendimentos. Então, olhando 2018, ou 22 mil. Então, para 2019, foram 26 mil atendimentos. Atendimentos esses, que como a nossa prefeita disse, e o prefeito também, vem de todos os níveis. Desde uma violência doméstica, desde agora que tivemos, passamos há pouco tempo, em casa de uma criança, de um acidente doméstico, e também muitas alterações emocionais. O que nós percebemos bastante, muito acentuado, é essa alteração, onde as pessoas chegam no hospital querendo realmente uma mudança rápida, uma mudança que muitas vezes não nos compete. E, diante desse quadro, você, eu costumo levar até para um lugarzinho, vamos conversar um pouquinho, e tem havido entendimento, sabe, eu sou 10, prefeita, desse trabalho de foco, de proximidade. Com relação, aos nossos encaminhamentos, esse tem sido um desafio doente. Porque, como a senhora disse, nem sempre tem a vaga. Nem sempre as pessoas que estão com o seu doente lá no hospital, entendem e compreendem que não depende de nós, em nosso hospital, de conseguirmos essa vaga. Mas, mesmo assim, nós temos uma relação muito boa com os hospitais, e quando há condições, nós fazemos esse contato, esse saber como que o paciente está, também é um dos serviços do hospital. Quer dizer, nós não só fazemos a transferência, como procuramos também saber em que momento aquela pessoa está, se está melhorando, ou seja, o tratamento contínuo. Temos recebido, às vezes, algumas falas em alguns espaços, dizendo, olha, o hospital tem a sua dificuldade, não tem o medicamento, não está desenvolvendo o trabalho, não tem a rapidez, e eu posso afirmar, sabe? Eu vou fazer aqui uma fotografia do nosso hospital agora. Nosso hospital, nós estamos abastecidos, comprovadamente, qualquer pessoa que puder me dar o prazer de nos visitar, de conhecer um pouco as dependências, nós temos medicamentos, todos os medicamentos necessários e caríssimos dentro do nosso hospital. Nós temos os nossos leitos, bem cuidados, higiene de primeira linha, tivemos casos onde nós tivemos que isolar o doente, temos o nosso quarto, o nosso espaço de isolamento, que também tivemos uma repercussão muito boa de melhora do paciente. Temos um grupo de técnicos de enfermeiros que tem a sua dedicação a cada minuto, verificando a medicação, acompanhando, e eu faço visita de quarta em quarta, manhã, tarde e noite. Eu não tenho horário, eu até, durante esses meses, eu fiz uma análise, eu estou vivendo praticamente 20 horas quase no hospital, porque quando estou em casa eu volto. Porque tem um amor especial, eu acho assim, que eu nunca tive um trabalho tão recompensador do que está à frente do nosso hospital. Temos o nosso refeitório, temos a nossa alimentação para os pacientes dentro de uma linha, tá certo? Com o nutricionista. Temos psicólogo dentro da unidade, tanto para os funcionários, como para o paciente que vem a necessitar, às vezes não quer ser medicado, às vezes quer ir embora, então, tá, esse profissional também contribui bastante. Uma recepção que estamos agora tentando informatizar, eu penso que o hospital daqui a pouco nós teremos aí, sabe, um trabalho mais de ligação na rede, e também, também, os curativos, os trabalhos, até de atenção básica. Agora, uma das dificuldades maiores que nós temos, e eu trouxe até a lista dos PSFs, nós temos 10 PSFs funcionando. E eu quero aqui parabenizar o prefeito por esse trabalho do PSF. Todos os PSFs têm médicos, todos os PSFs funcionando manhã e tarde, todos os PSFs com tratamento contínuo, acompanhado, porque o hospital, ele recebe o paciente com aquela dor, ou com aquela necessidade de urgência, porém, ele não é um estabelecimento que vai dar uma continuidade. Ele atende e encaminha para o PSF. E eu estou fazendo propaganda do PSF porque eu fui em uns PSFs e é um mini hospital. É um mini. Até eu disse que poderia chamar o hospital 1, 2, 3, né? Porque ele faz um tratamento de excelência. E aí, o nosso pedido... Aratana, né? É, Aratana, prefeito, e outros que eu visitei. E aí, um pedido que nós temos feito direto ao público quando chega é explicando o valor do PSF, é compreendendo e tentando fazer ali uma triagem para que diminua o tempo de espera e até ele possa ser melhor atendido no PSF. Ocorre que muitas vezes a pessoa não compreende isso, né? E acha que o hospital está se negando, mas não é. Porque já ocorreu de nós ficarmos com o paciente esperando 4 horas para ser atendido porque chegaram 3 acidentes. E quando o acidente chega, é ele que é o prioritário. Entre a vida e a morte, é ele que nós temos que atender. E é, então, esse entendimento por parte, muitas vezes, da população que o PSF é o seu espaço, né? É o seu direito de ser bem atendido. É o seu direito de ter seu médico exclusivo. É o direito de pedir, de pedir um exame, ele avaliar. E a pessoa não. A pessoa chega no hospital e diz, não, mas eu quero ser atendida aqui, sabe? E você sente até na confiabilidade, sem dúvida, mas nós atendemos, procuramos fazer o melhor, mas temos uma dificuldade e muitas vezes já se espera. Então, hoje, o nosso hospital, ele pode não estar com uma estrutura física, bonita, mas lá dentro, o amor emana naquilo que a gente está fazendo. eu tenho aqui também a compra de materiais, as vacinas, né? Nós temos um trabalho de vacinas lá, na hora que nasce o bebê, já se faz todas as vacinas necessárias. O nosso lixo hospitalar, eu até fiz questão de me lembrar disso, o nosso lixo hospitalar muito bem cuidado, está lá para quem quiser ver uma das metas que eu tenho. A nossa lavanderia é hoje, é um espelho de funcionamento, os nossos lençóis, ou seja, os cuidados que às vezes, muitas vezes, é tão escondido, mas ele é fundamental. É sutil, mas importante. Importante, né? Então, nós temos que observar também. E agora, temos o convênio com o CEMON-ICEF a respeito do registro civil. Então, cada criança que nasce, nós remetemos ao Conselho Tutelar para que visite a família e possa, então, ter esse registro efetivado. A nossa linha de médicos, todos os dias, todos os dias, nós temos médicos muito, mas muito competentes. Médicos que nos trazem uma tranquilidade, né? O doutor Heldo, o doutor Agelo, o doutor Gustavo, o doutor Ana Flávia, o doutor Marmélia, são médicos envolvidos na saúde do Açaré de uma forma especial. Eles conduzem um atendimento com tranquilidade, não se tem correria para atender o paciente, é feito o medicamento necessário e quantas curas de lá não tem saído. Então, seu Jesus, o que eu posso falar hoje do hospital em questão de excelência é realmente esse trabalho comprometido, porque onde não há comprometimento não há os resultados. E a diferença é que dificilmente, eu acho que nesse período todo, ninguém me viu alterada, porque eu consigo compreender, o prefeito Dias usou a palavra habilidade, mas é uma habilidade realmente de um entendimento que eu estou ali para atender o familiar que está com aquele doente, eu estou ali para abraçar, para acolher, para levar um chazinho para aquele doente que está ali aguardando, como estou ali também, para facilitar com que a equipe tenha esse novo comportamento. Então, por isso, eu fico muito feliz. E esse é o desafio do gestor, de quem gerencia uma equipe, tem que ter esse olhar mesmo, agregador, não é, Leandro? Prefeito, eu não sabia desse desafio de ver, porque o mundo é uma espetácula com 26 mil pessoas. Eu estou aqui, os estatísticas, eu trouxe, eu trouxe algumas, alguns dados. Olha, Jesus, eu sempre ando no hospital e eu vejo como é, outra, eu também estive internado em alguns hospitais, a gente só sabe o que é a dimensão do trabalho, quem trabalha no hospital ou convive, né? então a gente sabe ali o que é aquele hospital é um segundo município para se administrar, né? Em todos os setores, porque é uma área, como nós falamos aí, que a pessoa chega lá numa situação deprimente, com uma pessoa doente, querendo ser atendida, então às vezes o nervo sobra para cima, quando o atendente diz que o médico não vai poder atender ali, aguarda um pouco, aí muita gente não compreende, quer brigar, quer quebrar, sabe como é as coisas, principalmente no hospital público, mas se você vê, bem aqui no regional, nós temos que agradecer a Deus por existir o regional, lá você não entra não, lá você só entra na hora certa, porque tem que ter critérios, entendeu? mas só no hospital regional, quando eu estava internado, queria dois cidadãos entrar ao mesmo tempo e não deixaram não, e eram pessoas influentes, deputados federais e tal, e não, só saem, já tem dois lá, já quando os dois voltarem, os outros voltam, então tem que ter esses critérios, porque não pode, senão a coisa fica banalizada, e não pode acontecer isso, por isso que às vezes as pessoas não aceitam quando, vamos por aqui, não é assim, vamos ter estabelecido isso, isso e isso, então nós agradecemos aí a pessoa de doutora Eliane, porque de qualquer maneira ela é psicóloga, já tem que ser psicóloga mesmo, né? Para lidar com gente, para lidar, porque lá, é como eu estou dizendo, é diferente de você estar na porta de um clube, ou de um restaurante, ou de outra coisa, você estar na porta de um hospital, que lá você não pode esperar, é a mesma coisa que você estar na porta de uma delegacia, você não pode esperar a coisa boa, é chegar um, meio ambiente acidentado, um acidentado, uma emergência, então você tem que sempre estar preparado para atender bem, às vezes ouvir o que não gostaria de ouvir, e muitas vezes depois chamar num momento de ficar calado, porque entende a dificuldade e a situação que aquela pessoa está no momento. Mas olha, a parte boa na saúde também são os nascimentos, né? E eu queria até aqui registrar que o nosso secretário, agora, nessa semana, foi pai, né? Babá Góes, foi pai pela segunda vez, a esposa é o primeiro bebê, mas o Babá já é pela segunda vez, né? É. é o segundo filho, mas a gente queria aqui aproveitar e desejar o casal muitas felicidades, o nome do bebê é Davi, muito lindo, Davi, inclusive eu já visitei, já vi o Davi no primeiro momento que nasceu, então é uma coisa boa, né? Da saúde. Mas vamos dar um registrozinho aqui, porque está até nos surpreendendo, porque estamos em vias diferentes, mas aqui nós temos já bastante gente aqui sintonizada conosco. Em São Paulo, está a Nilda Menezes mandando um bom dia, um abraço, dizendo que graças a Deus não aconteceu nada com o prefeito, graças a Deus, né, Nilda? Dasdouto Ferreira está conosco, a Miss Leine da Cunha, bom dia a todos, a Dasdouto está dizendo que tem que sair, tá bom, mulher, pode fazer seu almoço, já está dado o bom dia, né? A Miss Leine está dando, abençoando a vida do prefeito, Deus abençoe sua vida, prefeito, Cícera Araújo, bom dia, Davi Rosal, também mandando bom dia, está conosco a Islândia, Alencar, Cícero do Açaré, oi Cícero, assisti seu programa, no programa da Marley Duarte, apresentação, viu, Cícero? Parabéns, adorei, viu? Vicente Pereira, está mandando bom dia, e quem mais aqui, Cícero, Terezinha Alencar, está conosco também, José Coelho Arraes, entrou, aqui está conosco, um abraço, José Coelho, saudade de você, nunca mais nos encontramos, não é? Raquel Alcântara, Raoan Leite, Nena Alves, Dorinha Silva, Maria Vila Nova, e Carlos Bernal, Aurilene, Pereira também está dando bom dia a todos, o Cláudio, Sueli Araújo, também mandando um bom dia para todos do Guixabeira, um abraço para o prefeito, viu? bom, podemos seguir, Jesus. Bem, vamos agradecer mais uma vez aí os nossos telespectadores, e dizer que estamos à disposição aqui para responder às perguntas, tanto do prefeito, como da minha professora Maria S, a nossa doutora Eliane. é, Figueira, se continuar em prefeito. Não, só, porque a doutora Eliane tem alguns dados aqui, só para você ter uma ideia do atendimento lá em nosso hospital, ó, Rao X, durante, nós estamos falando do ano de 2019, ao todo, foram feitos 492 pessoas foram atendidas com Rao X. Se você quiser, 71 pessoas em janeiro, 49 em fevereiro, 65 em março, 69 em abril, 30 em maio, 3 em junho, 54 em julho, 45 em agosto, 22 em setembro, 45 em outubro, 59 em novembro. Ó, pessoas que foram atendidas pelo laboratório, exames, 9.647 pessoas. Não vou citar mês a mês, porque senão vai, aí nesse, nesse relatório que eu tenho aqui de atendimentos, a pessoa, o hospital não tem medicamento, ou então gastou muito medicamento. Ó, no ano de 2019, 43.878 pessoas foram medicadas recebendo medicamento do hospital. Mês a mês, 3.192 pessoas em janeiro, 2.878 em fevereiro, 2.906 em março, 3.565 em abril, 4.888 em maio, 3.724 em junho, 3.978 em julho, 3.879 em agosto, 3.747 em setembro, 3.781 em outubro, 3.681 em novembro, e 3.659 em dezembro. Então, essas foram as pessoas que foram atendidas, medicadas, recebidas medicamento do hospital. 43.878 em outubro, 43.878 pessoas, quase o dobro da população. Por aí, você tira, se fosse para dividir, proporcionalmente, porque cada pessoa teria tido dois atendimentos. Como ela disse aqui, foi atendido por consulta médica lá no hospital durante o ano, 26.246 pessoas. Então, aqui tem todos os dados, é porque se a gente for dizer vai demorar muito. Então, por aqui você tinha uma ideia de que é um hospital de pequeno porto, como o nosso, mas é um hospital que tem uma despesa enorme por conta disso aqui. Então, é sinal que o hospital está funcionando e está atendendo a população. se não é como a população precisa, necessita, mas infelizmente a nossa saúde, até particular, nós temos dificuldade de se atender. Que mais? Você paga o plano de saúde caríssimo, né? Quando você vai fazer um procedimento, você tem que agendar, tem que passar por uma auditoria, né? Tem alguns procedimentos, você passa por uma auditoria para ser autorizado e aí você vai por uma fila de espera. não é tão tranquilo. Infelizmente, é essa. E pagando com o dinheiro, pagando a preço de ouro, né? Nós instituímos este ano uma avaliação de atendimento e assistência recebida por parte do hospital. Então, tivemos aqui uma avaliação muito importante da dona Neuma, onde ela diz do atendimento que foi feito à pessoa, da mãe dela e colocando, inclusive, algumas pontuações a respeito do trabalho que nós estamos fazendo. Eu queria registrar que eu não só recebo, tenho recebido, sabe, nos corredores, muitos elogios, mas eu não levo esse elogio para mim, eu levo para a instituição. Assim também, como nós temos aqui pessoa que, pelo fato de esperar uma hora e 35 minutos, nos diz que o hospital teve falta de respeito porque não atendeu naquele momento. E aí, explicando, esse é um assunto de ontem, ontem nós tivemos uma demanda diferenciada e esta pessoa estava com um outro paciente junto que não era uma situação de atenção de emergência e urgência. Então, a nossa avaliação ela vai desde o elogio, desde aquilo que tem feito, até bem as pessoas e nós consideramos quando a pessoa faz uma crítica ou quando ela sai triste porque acha que deveria ser feito como ela e nesses momentos nós fazemos então algumas reflexões para que a gente possa mudar. Houve também casos de jovens que foi até o hospital para conseguir o atestado, foi medicada, tirou o medicamento e foi embora. Saiu sem autorização médica e isso nós fomos atrás. Esta pessoa voltou atrás teve a explicação mas nós temos questão de que ela entendesse que aquele atendimento era primordial para ela e ela não poderia ter tirado todo o acesso a medicação que nós tínhamos definido para que ela tomasse aquela medicação se perdeu então eu chamei conversei e ela compreendeu então assim é um trabalho sabe bem acompanhado nós gostamos dos elogios fomos felizes com os elogios mas sabemos também olha aqui de um paciente só o total de medicamento foram feitos em oito dias e que ela faz então toda essa cirurgia assim também é uma paciente que eles estão dentro do atendimento na observação e simplesmente acordou você faz uma ouvidoria faz uma ouvidoria pois olha deixa eu só dizer aqui da Nena Alves está mandando para vocês doutora Eliane pessoa maravilhosa não esqueci o que fez pela gente quando meu pai esteve internado e faleceu no hospital então isso é muito gratificante né Eliane então a gente tem aqui que parabenizar você e a sua equipe também porque não é somente é toda a junção de força né dos funcionários de médicos mas sendo capitaneado por a sua pessoa né então a gente está vendo aqui os elogios que vem e muito né e muito acertado e esse momento eu achei muito importante estar aqui justamente porque nós estamos aí numa preocupação muito grande sobre a BEMG né temos aí sabe feito um trabalho de campanhas também dentro do hospital para a gente favorecer explicando tá certo o momento das demandas chegam elas também servem pesquisa também serve para o quadro de epidemiologia né para que nós possamos ali estudar repassar para a secretaria e lá em foco o nosso momento de palestra também existem então é realmente um trabalho bem humanizado sabe e eu acho que assim se não vamos ter nota 10 mas também não vamos ter nota 0 por esse envolvimento e quero agradecer imensamente também esse apoio que o prefeito tem dado quando nós precisamos de algo é pedido e é atendido a nossa secretária Roberta que está soberbada com uma responsabilidade imensa desse novo sistema do PSF mas quero aqui registrar essa atenção esse carinho que ela tem para conosco e os funcionários do hospital que eu não sei se estão nos assistindo porque não avisei a ninguém e a gente manda um abraço eu quero dizer assim que é muito gratificante estar ao lado de todos e é muito bom estar aprendendo muito eu não estou ensinando nada estou aprendendo e está sendo muito bom e os pacientes que lá hoje estão ontem à noite ele estava e assim a gente percebe até os cuidados com o quarto quando eu chego isso é feito de uma maneira bem especial por eles também esse registro entre vocês fugindo Jesus eu queria fugir um pouquinho daqui da questão nossa lembrando você falando aí de questões epidemiológicas só lembrando que nós estamos vivendo no mundo essa ameaça de um vírus que ainda não foi ainda não foi compreendido pela medicina não existe um remédio ainda pronto há uma ameaça mundial o coronavírus então assim a questão de saúde é uma coisa grandiosa e cada dia aparece coisas que tiram a tranquilidade da gente porque eu estava vendo ontem nos jornais todos os jornais as primeiras as primeiras notícias eram sobre a questão do coronavírus nós recebemos ontem um telefone do da secretaria do estado lá no hospital nos fazendo algumas perguntas sobre o local de isolamento se nós tínhamos o local estava nesse momento vendo essa situação e é muito novo então eu disse não, nós temos o nosso quarto de isolamento ela voltou eu falei nós também já temos a preocupação com nossas máscaras com o nosso material e realmente nós estamos fazendo isso já nos preta a venda não só para esse momento como também para a questão da venda vamos rezar pedir a Deus que jamais já chegava já acaba pela China mas Jesus só para complementar mas o governo federal ontem passou no jornal nacional que ele tinha feito a reserva de vários várias UTIs foi feito a compra a reserva paga pela União já deixando reservado para as possíveis situações se ocorrer casos Deus nos livre uma epidemia do coronavírus Deus me livre a China toma caldo de um seio é então a gente fica chupando aquele um seio será que na época é isso não é então associa na não porque acham que começou justamente em um mercado onde vende animais e é uma igualia mesmo lá é tomar sopa de mocego diz que o mocego vivo o mocego na água ele morre na infusão da água e as pessoas tomam a sopa de mocego que é o Ave Maria já que ninguém pode mexer com o mocego nem quisesse com o mocego não podia porque ele é protegido pelos órgãos orientais é é é é é é é é ele planta ele planta ele planta ele planta árvores ele faz tudo é é então ele é totalmente protegido até os vampiros aqui no que é o sanguinário até ele está sempre protegido o que pode matar o mocego demais né agora prefeito eu só queria que essa esse esse pensamento que eu tive até que eles fiz agora pouco tempo com relação a questão do hospital do estado do hospital é de que as pessoas entendessem que pelo hospital está aquela só vendo aquelas avarias nada mudou com relação ao atendimento que nós estamos aí né é preciso que se entenda isso aí que se livrou com isso aí né para passar não o hospital não está prestando está ali está feio e tal daqui a pouco o presidente vai falar sobre essa questão da reforma outra pergunta que eu queria fazer que eu não sei se eu entendi bem assim no meu no meu falo jornalístico eu vi o senhor conversando com a secretária de saúde essa semana aí parece que está havendo uma pressão que parte do governo federal de que as pessoas procurem mais ser atendidas nos PSF né porque agora inclusive vai ter uma cota de atendimento uma coisa mais ou menos nesse sentido então tem que o senhor se reportar as suas duas situações não eu acharia melhor deixar para a secretária de saúde mas é o seguinte agora o PSF todos vão ser informatizados e eles vão receber produtividade então o que é que pede que agora o pessoal se dirija mais para ser consultado cada um no seu PSF justamente que é uma maneira também de folgar o hospital um pouco daquelas filas que ficam lá então que a pessoa tem que ser atendida pelo seu médico do seu PSF porque o médico vai prezar nesse atendimento que é a produtividade dele para a prestação de conta no final do mês Não, sobre o hospital com certeza nós vamos fazer nós estamos já estamos na fase final de contratação nós vamos fazer uma reforma física que não vai mudar muito na reforma de atendimento que já faz hoje apenas melhorar a situação mas o hospital nós já atendemos lá o que o município pode fazer já estamos tentando melhorar Mas durante a reforma haverá algum prejuízo assim que é a coisa de atendimento não Não, não queremos não vamos ter que conviver com as duas coisas Muito bem Doutora Eliane se a senhora queria acrescentar mais essa nossa conversa as primeiras informações que a senhora agora sempre vai vir aqui Eu penso que é um canal de comunicação com a população de maneira que tendo realmente esse contato quase que sempre isso trará e tirará as angústias que as vezes as pessoas tem de não saberem as vezes entender alguns momentos que possam ter tido algum problema no atendimento Então eu acho que esse canal é importante até pra gente poder esclarecer Um dos pontos bem importantes que eu queria dizer que lá dentro do hospital nós temos a questão da espiritualidade nós temos a questão da solidariedade entre os próprios pacientes e a equipe um comprometimento tá certo dentro pra que haja esse sentimento de pertença aos serviços que ali são ofertados nós temos um espírito em novo agora e esse espírito eu tento todos os dias com a equipe que a gente todos os dias faça daí o nosso primeiro dia de trabalho porque quando você faz o primeiro dia de trabalho o que chegar você tem o entusiasmo e tem o desejo de fazer o melhor humanização é a palavra chave eu tenho aqui pessoas que já utilizaram o nosso serviço o nosso secretário de esporte e ele mesmo pode dizer daquilo que ele lá recebeu e eu nem sabia que se tratava de parente dele então quer dizer o nosso tratamento o nosso acolhimento o nosso especialidade de oferecer qualidade não era somente porque é alguém que nós conhecemos mas porque já se tornou hábito do nosso trabalho e a competência nos estudos eu percebo muitos profissionais hoje estudando mais muitas pessoas interessadas em querer oferecer o melhor porque nós estamos também proporcionando um projeto onde nós vamos tirar algumas avaliações de crescimento profissional junto a nossa população e afinal de contas os valores do hospital atenção total ao cliente a colaboração a ética profissional e o respeito essas são as palavras chave hoje da nossa conduta do nosso desenvolver ao serviço nossos cuidados aquele que nos procura independente de quem for independente daquilo que possa oferecer nós recebemos aquele que chega alcoolizado nos maltratando como disse o prefeito querendo quebrar tudo mas a equipe está lá sabe ouvindo tolerante porque entende e compreende que ali é um estado de saúde assim também como os acidentes esses acidentes que viram sobre violência eu penso que é que devesse também a gente poder ter oportunidade de falar sobre essa violência contra a mulher porque tem sido algo exaustivo também que tem sido ao hospital então esse o trabalho do seu Jesus fiquei muito feliz pela oportunidade e gostaria realmente de outros momentos que nós tivermos a gente poder compartilhar e também convidar todos que tenham e que reclamam e que falam nas redes faziam umas coisas assim absurdas que você não tem de pirona vai lá ver nosso estoque vai lá entra na farmácia veja a organização da nossa farmácia nós temos um farmacêutico responsável então o nosso trabalho é com responsabilidade então que nos convidem que critiquem mais leves sugestões que estejam um dia conosco para compreender esse trabalho que eu penso que só assim nós poderíamos fazer a diferença e da nossa casa a gente não deve falar em nome da nossa casa a gente deve aprimorar fazer com que ela seja cada vez melhor porque a nossa pode ser simples mas lá fora quem sabe nessa simplicidade tem com este carinho e com essa dedicação que nós temos aqui no nosso hospital Nossa Senhora das Vidas muito obrigado muito obrigado doutora Eliane tivemos aqui a satisfação de recebê-la aqui nesse programa bate papo com o prefeito agora prefeito vamos aqui mudar de assunto a sua viagem a Brasília isso não é capital federal parece que esse governo não chegou com muitas atrações não na verdade eu fui em Brasília na marcha dos prefeitos em abril em abril mas aí dia 4 agora é o prazo limite para estinar as emendas para os municípios os deputados senadores eu conversei com o deputado Domingos Neves quando eu ia lá para a gente ver o que é a prioridade passar é e eu fiquei de me encontrar com ele na terça-feira mas eu vou amanhã que eu vou de carro e eu vou eu vou aqui pelo lugar de eu ir aqui pela Bahia eu vou pelo Tocantins né e a gente vai devagar vai me dar chega lá então espero que quando for sábado que eu estiver aqui novamente a gente já possa trazer novidades sobre o que a gente conseguiu lá em casa mas aquelas emendas passaram duas passaram não sei não não aquelas emendas estão sem tem uma foi aprovado o Cres agora nós temos uma de calçamento que está em fase final de aprovação pela Caixa está andando e a do Estado do Estado é porque o município continua lá de pleno por isso nós temos calçamento nessas ruas que Adão Bernard naquele loteamento ali perto do rancho do Boi naquelas ruas todas nós temos no Alto do Limar todos nós temos no Barrecos Alcântara nós temos no Genesaré várias ruas em Aratama essa rua Prefeito Leó Virgem aqui perto de você enfim várias ruas que está tudo pronto esperando só o município sair na diplência nossa procuradora foi a Recife que tivemos que entrar mais uma vez que foi negado diretamente lá em Recife falar lá com o ministro lá o julgado lá não sei se é ministro ou desembargador que é da Câmara Federal né e ele prometeu que durante essa semana agora daria um se der positivo aí nós vamos ter a certidão vamos começar a conveniar e se der negativo só Deus sabe o que vai acontecer pra frente complicado né é Senhor Prefeito aí com relação agora ao aumento dos professores profissionais de educação que o senhor na semana passada se reportou aqui o senhor vai mandar essa lei agora já pra Câmara na abertura do legislativo assim não pode pagar agora porque tem que ter a lei né a Câmara só entra atividade dia 7 de hoje 8 dias então já devem ir na primeira sessão mas quando houver o pagamento possivelmente em fevereiro ou em março será retroativo a janeiro tranquilo viu e hoje toda a prefeitura fora a educação já está na conta e a educação vai ser colocada hoje porque o volume era muito alto não deu pra processar tudo então hoje todos os funcionários já estão já está no banco e a educação vai toda hoje hoje de noite pra amanhã já pode o mês de janeiro né mas tem um pessoal que recebeia 10 né não você vê todo mundo é o mundo parabéns ao funcionário iniciou inclusive quando eu vim agora passei no banco já vi umas filhas se diz cheiro de dinheiro mas é porque todo mundo dá uma situação financeira dificil mas na hora que quatro dias todo mundo já tem comprovista o mês de janeiro é o mês mais pesado pra todo mundo a não ser o dono da televisão que é televisão assim sempre televisão tem um dia é televisão é uma coisa impressionante é televisão do que tipo de futebol são os patrocinadores Flamengo deu 78 milhões de reais só em cabo e bolso 78 milhões de reais só em um aí até vem que o Chabelo já pode esperar uma coisa já que tem essas faturas é Chabelo precisa do bocado de equipamento então é bom que conseguir é porque é porque nossos anseios passam de 5 mil reais na direitura não, mas é devagar é devagar é devagar é devagar pois é então é o seguinte agora vamos aqui falar sobre o final de semana do prefeito os compromissos como foi inclusive a radiagem de André não gostou muito do senhor não detalhou mesmo que ela quer toda segunda-feira publicar a agenda do prefeito no final de semana não é essa agenda eu não estou me achando eu não vou viajar né é vai viajar amanhã amanhã viajar madrugada é e a nossa Jeane está procurando saber aonde é que tem uma galinha gorda talvez galinha gorda reservada para o prefeito aí ela vai fazer está devagar Jeane e a soja e a soja qual é ó Jesus eu quero só aqui pisar ontem o Assaré fez parte no Senac de Juazeiro de uma reunião o Assaré foi convidado para uma oficina de construção do projeto de turismo né do SESC Senac do Sistema S né e eu fiquei muito satisfeita que o secretário de Cultura de Cultura e Romaria do Juazeiro confirmou para mim que o Assaré faz parte hoje do roteiro turístico do Tariri né que vindava aqui em Nova Olinda e Santana mas aí tanto o empenho do secretário de Cultura do Vavá que fazia sempre parte das reuniões do Convertur né insistindo como também do Anderson né Palácio lá insistindo com o secretário de Turismo colocou o Assaré hoje na rota de turismo do Cariri isso é uma coisa muito boa né porque começa Barbário Juazeiro Crato Nova Olinda Santana e Assaré então a gente tem uma perspectiva boa de futuro né o nosso desejo de que a visitação ao Memorial Patativa do Assaré e que o Assaré esteja sempre na agenda de né de turista que quer conhecer né o Patativa que vem pra pra essa visita muito muito especial que é uma visita cultural né que ela seja bem mais fortalecida e assim foi muito bom a nossa presença lá inclusive tinham poucos municípios participantes dessa oficina mas o Assaré fez presente pra né pra gente reafirmar o nosso desejo desse roteiro e a vice-prefeita quando não está próximo prefeito as galinhas são mais fininhas eu vou ficar por aqui pelo Assaré já se nós temos hoje inclusive está acontecendo já deve estar no meio da reunião com os diretores com os multigestores das escolas eu fazia o desejo de participar e de novo esse eu pego o restante da reunião e voltar por aqui pelo Assaré nessa só nessa permanência obrigado pra Eliane muito obrigado mais uma vez obrigado digo eu Jesus agora eu queria eu queria fazer só uma lembrar o seguinte olha eu quero parabenizar a Eliane eu eu parabenizo pelo a coragem do desafio cumprido por esse por esse sentimento de fazer uma salva humanizada mesmo e a gente sabe disso a gente escuta sabe a Eliane mas eu quero também aqui dizer pra o ouvinte pra quem está nos escutando que é obrigação nossa nós estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação serviço público ele tem que ser de fato de qualidade ele tem que ser feito com primor com cuidado né porque e principalmente a área de saúde todas todas as áreas são importantes mas principalmente na área de saúde tá certo mas assim eu quero parabenizar a equipe do hospital eu estive lá algumas vezes pra fazer visitas e eu assim vi o empenho a sintonia do trabalho mas assim eu quero que a gente tenha sempre esse sentimento de que a gente precisa estar se refazendo melhorando né Leandro juntando força e energia pra que o serviço seja sempre o melhor possível porque o nosso povo realmente merece bom e concordo bem na mente porque é um direito realmente eu trabalho com essa sabe sempre com esse tema na minha cabeça que é um direito do cidadão tá certo ele é o nosso patrão eles que conduzem e tenha certeza que todos os dias esse comprometimento ou esse desejo ele está muito à frente então eu quero agradecer imensamente o seu juiz aí o convite o prefeito também por ter intimado por ter nos convidado a vir aqui e a nossa prefeita que sempre também é muito prestigiosa nos dá esse carinho e atenção compromisso continuará sendo o melhor que bom olha eu queria só pra finalizar daqui um abraço a Toninha Coxa tá fazendo bom dia Deus abençoe o dia de vocês a Marlete Alves tá conosco a Ana Lívia Livinha Eliane Souza Aparecida Carvalho Wagner Góes Bavá o novo pai né o Bavá o Bavá tá aqui dizendo Eliane que doutora Eliane sempre presente no hospital acolhendo super bem a todos em todos os dias realizando um ótimo trabalho mesmo com as dificuldades de modo geral com a saúde em todas as esferas viu o Lázaro Lauzinha entrou tá conosco também a Suzete Araújo o Davi Rosal agora ele tá dizendo sincero que agora o som o áudio tá bom a Micheline Oliveira José Cartacho Cícera Pinho Rodrigo Moura Maria de Fátima Coelho Arraia esposa do nosso querido José Coelho é Bavá Maria de Fátima Coelho Arraia da Zé Bavá preciso falar com você viu Bavá entre em contato não é a Tietê a irmã a irmã do Zé a Tietê né tá e a como é esse nome aqui Tiquim Silva né Tiquim Silva Tiquim Silva Maria de Fátima foi bom bom dia a Tietê tá nos mandando bom dia também bom e por enquanto foram essas as participações né bem amanhã a gente deve ter a reprise do programa a partir das 8 horas fique ligadinho na TV de Chaveira você perdeu hoje mas amanhã a partir das 8 horas teremos a reprise vamos mandar um abraço para o Chiquinho de Aratama lá em São Paulo ele ligou para mim o Chiquinho de Aratama lá em São Paulo ele também se liga com a gente e aquela turma boa lá de Sumaré de São Paulo não esqueceu não passei viu não esqueceu um grande abraço a turma tá legal e o meu abraço para você também então a hora de editar tivemos aqui esse programa hoje esse é o momento da sexta-feira mas foi muito agradável muito bom como sempre cheio de grandes informações prefeito um abraço alguma coisa mais a apresentar não, não, não só agradecer mais uma vez a oportunidade mandar um alô a todos os internautas e que todos tenham um bom final de semana e nós queremos desejar uma boa viagem para o prefeito que ele retorne de lá com bons resultados consiga emendas aqui do Açaré consiga recursos para que a gente alavie e cuidado com a chuva e cuidado com a chuva pois um abraço tudo de bom tchau 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 tchau